O Paraná divulgou um boletim que mostra como estão as cidades do Oeste com relação à doença. Pois é, só na última semana a Secretaria de Estado da Saúde divulgou que foram confirmados mais de 7.200 casos da doença. Duas pessoas também morreram durante a última semana em decorrência da dengue. Para se ter ideia, desde a metade do ano passado, quando começou a contagem do novo ano epidemiológico, no Paraná já foram 29.075 casos confirmados de dengue e 8 pessoas já morreram em decorrência da doença. Para se ter ideia, nós separamos os piores índices das regionais de saúde aqui do estado do Paraná em uma tela para você aí de casa acompanhar comigo. Olha só, temos então a 16ª Regional de Saúde de Apucarana com 7.011 casos, a 17ª na região de Londrina, 2.904 casos, a 14ª de Paranavaí, 2.697 casos, também a 22ª Regional de Saúde que faz ali a região de Ivaiporã, 2.663 casos, e por fim a 10ª Regional de Saúde de Cascavel com 2.264 casos. Lembrando que esses números não são apenas das cidades, mas também de todos os municípios que abrangem as regionais de saúde. Agora, se a gente olhar aqui para a região oeste do estado, a preocupação é muito grande com Foz do Iguaçu, Cascavel e Toledo. Foz do Iguaçu, cidade que faz fronteira com o Paraguai, apresenta o maior índice, com 237 casos. Seguida aqui por Toledo, 204 casos de dengue confirmados. Já Cascavel, por ser, apesar de ser a cidade mais populosa, apresenta o menor índice de contaminação pela dengue. São 109 casos. Eu volto com você. É isso, e tem tudo a ver com a dengue e a água acumulada. A gente tem percebido aí nos últimos dias que, praticamente, né, nessa semana a gente teve aí chuva todos os dias no período da tarde. E falando em chuva, ventos de mais de...